Você vai ficar agora com ele, Fábio Dubu e a Hora do Venenoso. Meus parabéns, Fábio. Hoje é dia do professor, já falei os parabéns para todos os professores e você que é professor também, né? Tá lá, puta, diária aí, ensinando, levando conhecimento. Parabéns pra você também, viu? Então, obrigado. Ó, você foi um bom aluno, Serginho. Lembrou dessa data. Agora eu quero saber se você vai reconhecer quem são esses que eu vou lhe mostrar agora. Você aí de casa também, viu? A apresentadora famosa publicou foto da época de escola com outro colega famoso, Serginho. Tem jeito que tem mais aí, Fábio. Eu vou dar uma dica aí. Esse moço do meio, esse rapazinho que tá com amarelo aí, amarelo e marrom. Você sabe quem é ele? Não, não tenho ideia não. Ele foi um colega seu, indireto, não direto, de reality show. Eita, tô lembrado não. E a menininha de flor é uma jornalista muito famosa. Amém, Maria. Não faz ideia que seja. Não, não faço ideia não. Sandra Annenberg. Essa menininha que tá segurando um cachinho de rosas aí com um lacinho na cabeça. E quem tá do lado ali dela, quase do lado, no meio é... Supla, Serginho. Rapaz, supla, olha só. Não tem quem diga que eles eram colegas de turma. Gente boa demais. É, se der tempo, daqui pro final do programa eu mostro o Supla falando sobre essa cena. Se der tempo eu mostro, tá bom, Serginho? Tá bom. Vai-te embora, meu querido. Vamos embora, Fábio. Tchau, até amanhã.